Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais um Eletrônica para Nubes. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como movimentar um servomotor utilizando um potenciômetro. O Eletrônica para Nubes é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos. Então todos os componentes eletrônicos que eu vou utilizar aqui no vídeo estarão com o link aqui embaixo, assim também como o site da Fornel, caso tu queira conhecer um pouquinho mais sobre eles. Lembrando que todos vocês têm 10% de desconto utilizando o nosso cupom nas compras lá na Fornel. Utilizar um potenciômetro para movimentar um servomotor pode ser muito útil em vários projetos. Vocês já viram aquelas mãos mecânicas que se mexem a partir dos movimentos da mão de alguém? Captar os movimentos humanos pode ser feito de várias formas e com diversos sensores. Mas uma das maneiras mais baratas com certeza é utilizar um potenciômetro para ser movimentado toda vez que uma articulação é movimentada. Captado esse movimento é possível então passar esse movimento para um servomotor se mexer exatamente como a sua mão se moveu. Mas para mostrar para vocês como é simples de movimentar o servomotor utilizando um potenciômetro, eu adaptei um projetinho que vocês já viram várias vezes aqui no canal. Então aqui eu tenho o meu servomotor e aqui eu tenho o meu potenciômetro. Percebam que toda vez que eu movimento o meu potenciômetro, o meu servomotor se mexe exatamente da mesma forma. Inclusive observem que se eu movimentar o meu potenciômetro mais rápido, o meu servomotor também vai responder a esse movimento na mesma velocidade. Nós já temos um vídeo aqui no Eletrônica para Nubes mostrando como que se utiliza um servomotor no Arduino. Então se você tiver alguma dúvida em como fazer a movimentação, assiste o vídeo aqui em cima que vai estar tudo mais detalhado. Nesse vídeo aqui eu vou focar mesmo no potenciômetro. No potenciômetro a gente vai fazer um divisor de tensão. Então uma das perninhas vai no VCC, outra delas no GND e a do meio é onde a gente vai colocar na porta analógica de leitura. O servomotor também não tem muito mistério. É só conectar o positivo e o negativo e a porta de dados vai em uma das portas digitais. Nesse caso aqui eu estou utilizando a porta digital número 2. O que acontece é que quando a gente liga o potenciômetro no Arduino, o que a gente vai construir é um divisor de tensão. Então ali na perninha do meio do potenciômetro, aquela que vai lá para a porta analógica, vai ser feita uma leitura nessa porta. E eu vou conseguir ver qual que é o valor de tensão que está atuando naquele ponto do circuito. O potenciômetro é um resistor variável, então com ele eu consigo modificar uma resistência. Percebam que se eu mudo a resistência, eu mudo a tensão. E se eu mudo a tensão, e no Arduino justamente o que eu estou fazendo é a leitura dessa tensão, então eu consigo ver o quanto essa tensão está variando. Essa leitura vai ser um número de 0 a 1023. Então eu consigo colocar isso na minha programação e utilizar como se fosse um sensor de movimento. A programação então não tem muito mistério. A primeira coisa que a gente precisa fazer então é incluir a biblioteca do servo motor e depois criar um servo. Lá no setup a única coisa que a gente vai precisar fazer é identificar que o nosso servo motor está preso em uma das portas digitais. Nesse caso aqui eu estou utilizando a porta número 2. No loop eu vou criar uma variável que vai fazer a leitura do meu potenciômetro. E nesse caso aqui o meu potenciômetro está conectado na porta A0. Então dentro da variável ângulo o que eu vou fazer é colocar o valor de leitura que eu fiz na porta analógica A0, que é onde está conectada o meu potenciômetro. E o que eu vou fazer então é utilizar a função map. A função map é a que vai conectar os valores do potenciômetro com os valores do servo motor. E ela recebe cinco parâmetros. A primeira é o ângulo, que essa é a variável que a gente fez a leitura no potenciômetro. Depois de 0, 1023, 0 e 180. E ok, o que significam esses números? O primeiro conjunto de números, 0 e 1023, significam que a leitura do potenciômetro vai variar de 0 a 1023. E o segundo parzinho de números, 0 e 180, significa que o nosso motor vai girar de 0 a 180. Isso significa, por exemplo, que se eu modificar esses números, o 0 e o 180, eu posso limitar qual que é a atuação desse servo motor. Fazendo, por exemplo, que ele vá de 0 a 90 graus, ou que ele comece de 50 graus e vá a 180. Isso vai depender muito da tua aplicação e qual que é o ângulo de liberdade que tem o teu servo motor. E em seguida é feita a escrita desse ângulo no servo motor, e um pequeno delayzinho antes de voltar tudo de novo no loop. Percebam que a programação é bem simples e dá um resultado bem legal e bem preciso também. Então observem que eu já consigo controlar o meu servo motor utilizando o potenciômetro, e ele até mesmo prevê a velocidade do meu movimento. Eu posso girar devagar, eu posso girar um pouco mais rápido, e o meu servo motor sempre vai corresponder ao movimento que eu fiz no meu potenciômetro. Então é isso aí, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês nos projetinhos que vocês estão fazendo por aí. Muito obrigada, Fornei Eletrônicos, por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!